Ministra, vamos a Palmas, em Tocantins, conversar com a rádio 96FM de Palmas, onde está Betânia Souza, mais uma mulher no microfone. Parabéns, Betânia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia, Betânia. Eu sou Betânia Souza, da 96FM, da rádio 96FM de Palmas, no Tocantins. Ministra, quais as políticas públicas que estão sendo implementadas para a melhoria da saúde da mulher na região norte do país, principalmente aqui no Tocantins? Bom dia, Betânia. Bom dia a todas as mulheres da mídia escrita, falada, televisionada. Bom dia, as mulheres de Palmas e aos ouvintes da rádio de Palmas. Olha, a política é uma só. A política é uma para todo o Brasil. Evidente que é uma com respeito às diferenças de cada mulher, porque nós não somos iguais. Existem várias mulheres. Existem as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres rurais, as mulheres quilombolas, as mulheres urbanas e as mulheres jovens, as crianças, as idosas, que têm que ser tratadas, as negras, que têm que ser tratadas de forma igualitária, respeitando as suas diferenças. Então, a política é a política de atenção integral à saúde da mulher, que tem a ação da rede cegonha, na gestação parto perpério, tem a questão da prevenção do câncer de colo de útero e de mama, tem a questão da cobertura de contraceptivos, tem a redução da morte materna, tem uma melhoria da capacitação dos profissionais na área da saúde, que atendem as mulheres. E tem também, nas populações mais afastadas, que vivem em ribeirinhas, as populações que vivem em regiões mais afastadas, é a assistência móvel. E eu quero dizer para você que a estratégia da saúde da família, que tem médico, enfermeiro, dentista e o agente comunitário, é uma estratégia que faz com que o Estado chegue naqueles bolsões mais afastados e onde talvez nem a polícia chegue. Então, nesse sentido, eu acho que é uma estratégia correta, acertada, da saúde da família, de levar o atendimento à saúde lá. Muito tem que ser feito ainda, Betânia. Mas eu acho que nós estamos no caminho e eu tenho certeza que nós conseguiremos que essas mulheres tenham seus atendimentos, que essas mulheres não morram por falta de atendimento, que suas crianças não morram por falta de atendimento, que vamos debelar, estamos sempre em busca de debelar as doenças reincidentes, como a dengue. Enfim, estamos aí e vamos fazer com que as mulheres tenham uma melhoria no atendimento da sua saúde.